São Luís está preparada para ser mostrada para o mundo. Estamos recebendo um novo asfalto e uma nova pavimentação. Esse é o sonho de 2017 diferente e voltado realmente para o bem-estar de toda a comunidade que viveu. Pedimos a todos vocês que viveu, que no dia 2 de outubro, 177-888, de São Luís, agora é a nossa vez, agora é a hora de São Luís sorrir. Tô com o Gil Santos, meu variador.